REC DO MARANHÃO Eu tinha viajado com os anos, meu Deus ficou direto na paz Tudo era diferente, cheia de cor e pouzinha, tudo que eu faço E as festas eram de nós, meu Deus REC DO MARANHÃO 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 E eu te conheço, não sei o que eu tenho de rapaz Essas tais eram meninas de casa, não sei Ninguém tentava passar de lá, vindo da rua e brincar É que tu mananhão É que não ganhei meu coração, mãe, me dá pra usar Você deu uma hora de cantar E me contou, sou o tempo inteiro, amor Eu não cano, sou o tempo inteiro, amor E eu te conheço, não sei É que tu mananhão 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 É... É que tu mananhão É... É... A CIDADE NO BRASIL